Endometriose é uma modificação no funcionamento normal do organismo em que as células do tecido que reveste o útero, que é chamado de endométrio, em vez de serem expulsas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar-se. É isso aí, pessoal. Você quer saber um pouco mais sobre a hemidrotriose? Então fique aqui comigo que eu vou explicar tudinho para vocês. Mas antes de mais nada, antes de você prestar bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora, se inscreva nesse canal, deixa seu like, deixa seu comentário, que assim a gente pode levar o nosso assunto e muitos assuntos para vocês daqui para frente. Tá bom? Meu nome é Robson Campos. Você está no canal Robson Campos. Adios. Fala, galera. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria expressar para vocês a alegria de estar fazendo aqui mais um vídeo para vocês e explicar para vocês o que é endometriose, uma doença bem significante para a mulher e onde muitas mulheres sofrem com muitas dores. E eu queria colocar, antes de mais nada, sim, colocar mais um vídeo aqui para vocês explicando mais ou menos o que é a endometriose. E daqui a pouco eu volto aqui. Tá bom? Então, se liga aí, fica aí e daqui a pouco eu volto aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Você viu aí, pessoal, vocês viram qual é o processo que faz a doença, a endometriose, qual é o processo que faz para a pessoa sentir aquela dor, tudo, né? Então, esse é um processo bastante interessante, que para vocês verem, se você tiver alguém nessa situação, peça para procurar um médico, né? Porque isso é muito... eu conheço pessoas que teve endometriose e falam que é uma dor horrível, né? Acho que isso veio a calhar mais agora, nessas últimas semanas, foi porque a Anitta, ela teve endometriose e ela operou. Mas eu vou deixar aqui mais alguma coisinha aqui para vocês, para vocês terem agora a certeza de como é a endometriose. No final, a gente volta aqui, tá bom? Então, começando a falar da endometriose, que é uma doença de características benignas, mas que pode gerar muita morbidade para os pacientes que sofrem desse tipo de doença, beleza? Vamos começar, então, entendendo o conceito. A endometriose se refere a implantes ectópicos de tecido endometrial. O que é que isso significa? Que o endométrio, que deveria estar só ali na face interna do útero, pode estar espalhado em outras regiões do corpo. O local mais comum é o ovário, mas pode acontecer no intestino, na uretra, na vexiga, no ânus. Isso é endometriose. Qualquer implante ectópico do tecido endometrial. Bom, e em quais são as pacientes que a gente não pode deixar de investigar a endometriose? Tem três casos principais que vão ajudar a gente a entender tanto a epidemiologia quanto a etiologia dessa doença. Então, paciente que apresenta infertilidade é preciso investigar a endometriose. Até 50% dos casos pode ser causado por endometriose. Além disso, pacientes que apresentam desmenorreia, isso é dor à menstruação, que tem aqueles ciclos menstruais chatos. A paciente fica de cama sete dias, perde dias de trabalho no período menstrual. Essa desmenorreia também pode ser causada por endometriose em até 50% dos casos. E por último, pessoas que apresentam dor pélvica crônica. Nessas mulheres também é preciso investigar a endometriose, porque até metade delas podem apresentar a doença. Só lembrando que para caracterizar dor pélvica crônica, é uma dor que persiste por mais de seis meses. Dor pélvica crônica é quando a pessoa sente uma dor inespecífica no abdômen. E aí dura vários meses. E ela não está relacionada necessariamente com o período menstrual. A pessoa está no período fértil, está em qualquer período e está sentindo dor abdominal. Pode até também ser chamada de dor acíclica. E não é dor de facão, não. Existem várias teorias que tentam explicar o surgimento da endometriose, o implante do tecido endometrial em outras partes do corpo. Nenhuma delas consegue explicar completamente e nenhuma é 100% aceita. Mas existem várias que cada uma explica uma parte dessa patologia. A primeira é a teoria da menstruação retrógrada. Que é uma coisa muito comum e que pode acontecer em mais de 90% das mulheres normais. Isso é, quando o útero se enche de sangue, a gente vai ter um escoamento tanto por via vaginal, quanto para dentro da gravidade peritoneal através das tubas. Isso pode acontecer e não necessariamente leva a um implante endometrial. Mas se acontecer, vai caracterizar a doença que a gente chama de endometriose. Além da teoria da menstruação retrógrada, tem outras que também ajudam a explicar. A teoria imunológica, a teoria da metaplasia celômica, que é aquela em que um tecido ali do peritônio, ela sofre uma metaplasia. Isso é uma transformação de um tipo celular em outro e se transforma em tecido endometrial que causa a doença. Existe ainda a teoria da disseminação linfática ou hematogênica, que surge, por exemplo, para explicar por que existem casos raros de tecido endometrial que se implantou no pulmão. E que a pessoa desenvolveu endometriose por causa disso. E por último, a teoria da iatrogenia, que é o caso de implante endometrial, que é causado pelo cirurgião, quando no ato cirúrgico mexe ali na cavidade abdominal, dentro do útero e faz o implante de tecido endometrial em algum lugar ectópico. Falando um pouquinho agora da clínica da endometriose, claro que a gente já falou três situações que são importantes. Quando a paciente tem infertilidade, quando tem desmenorréia e quando tem dor pélvica crônica. Mas tem uma super dica, que essa vem lá do professor Kitamura, que a gente não pode esquecer. São os seis D's da endometriose, que vai ajudar muito na prova e na vida. Então, os seis D's da endometriose são o quê? Disparionia, dificuldade para engravidar, que é a infertilidade, dor pélvica crônica, disquesia cíclica, que é dor ao evacuar, disúria e falta uma... A disparionia de profundidade, que é a dor no ato sexual, normalmente se refere ou é causada por aqueles implantes que ficam ali no fundo de saco de Douglas e que, claro, eles são... Eles sofrem trauma na hora do coito. Como é que eu falo isso? Que é a dor na relação sexual, normalmente a disparionia de profundidade para aqueles implantes endometriais que estão ali no fundo de saco de Douglas e que vão sofrer trauma durante o coito. Agora, falando um pouquinho do diagnóstico dessa doença. O padrão ouro para fazer o diagnóstico mesmo, aí tem que fazer laparoscopia com biópsia, para a gente poder estudar ali histologicamente aquele tecido e ver que é tecido endometrial que está implantado em outro lugar onde não deveria ter. Mas é claro que a gente não vai fazer uma laparoscopia com biópsia para toda paciente que a gente suspeite de endometriose, beleza? Então não precisa disso, apesar de ser padrão ouro. Sempre que a prova perguntar qual é o exame que tem alta sensibilidade e especificidade e que é o padrão ouro, beleza, é a laparoscopia com biópsia. Mas, como a gente não vai fazer isso em todos os casos, a gente pode lançar a mão de outros exames complementares que vão ajudar a fazer o diagnóstico. A gente pode fazer uma ultrassonografia com preparo intestinal, que pode ajudar também, e uma ressonância magnética com contraste endovenoso, que também pode auxiliar muito nesse diagnóstico. Ainda no diagnóstico, tem o CA-125, que vários estudos mostraram ter alguma relação com os casos de endometriose. Mas hoje a gente sabe que o CA-125 não sobe só a endometriose. Então o mioma pode apresentar, o período menstrual também pode fazer a elevação do CA-199. Então ele não deve ser usado para fazer o diagnóstico, porque é um marcador que não nos dá essa segurança, ok? E claro, o tratamento da endometriose. Como é que a gente vai pensar esse tratamento? De acordo com as queixas da paciente. Então, se eu tenho uma paciente com endometriose, mas que é assintomática ou que tem dor leve, eu posso seguir essa paciente com a conduta expectante, apenas observando, sem introduzir nenhuma medicação. Mas se a paciente tem infertilidade, eu vou tratar de acordo com a queixa. E aí pode ser tanto o tratamento cirúrgico, quanto fazer a fertilização in vitro, beleza? Nesses casos ainda não está estabelecido qual é melhor fazer. Se é melhor fazer a cirurgia e fazer a fertilização in vitro depois, ou fazer a fertilização primeiro. Isso deve ser decidido caso a caso, com o médico e a paciente. Se por outro lado, a queixa da paciente é de dor, nesse caso eu posso fazer o tratamento medicamentoso ou o tratamento cirúrgico, do qual eu só vou lançar mão quando o tratamento medicamentoso falhou. Que medicamentos eu posso usar? Para começar, analgésicos simples e AINES, como por exemplo o ibuprofeno, que vão ajudar a melhorar a dor. Mas outras medicações que contêm hormônios podem ajudar muito mais. Lembrando que a endometriose é uma doença hormônio-dependente. Então eu posso controlar os ciclos, impedir a ovulação dessa paciente, o que também vai diminuir a dor. E eu posso fazer isso usando anticoncepcionais orais, tanto combinados quanto aqueles que só tem progesterona. Posso fazer também usando um DIU, um DIU que só tem progesterona, que tem aquele nome comercial de Mirena, também tem uma redução muito importante da dor para essas pacientes e posso usar, por fim, análogos do GNRH. Os análogos do GNRH vão fazer supressão desse hormônio, então a gente vai ter menos GNRH circulante, o que vai causar um hipoestrogenismo na paciente. O problema é que esse tratamento é um que vai ter muito efeito colateral. Todos os efeitos do hipoestrogenismo. Então pode causar uma menopausa. E essa menopausa vai causar o que na paciente? Fogachos, diminuição da libido, ressecamento vaginal e todos os outros efeitos colaterais que a gente sabe do hipoestrogenismo. Portanto, esse é um tratamento do qual a gente só vai lançar a mão em casos extremos. Então é isso. Depois de todo o tratamento medicamentoso, cirurgia para tirar todos os implantes endometriais e aí sim melhorar a dor dessa paciente. Beleza? Tá aí pessoal, então aqui a doutora mostrou quais são os tipos de tratamento, todo o processo passo a passo aí de se tratar de uma endometriose, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu curtir, se inscreva nesse canal, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, um vídeo muito importante. Se eu fosse você, eu compartilharia para muitas pessoas para que mais pessoas pudessem ver esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Saúde e paz no mais, nós vamos atrás. Ó, um beijo para vocês e ó, não se esqueçam, sejam felizes, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau pessoal, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma